Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ai gente, eu tô louco de bom Porque eu vim aqui hoje para saber as coisas que veio na caixa postal Ai, tá lotado as coisas aqui, fubá do céu Vamos começar por partes Que nem a mãe quando eu cantava pra surrar Ia surrando por partes A hora que eu via, tava escrito Havaiana até nas costas minha Cês não sabem o que eu passava A mãe é louca de boazinha hoje Mas antigamente era Sônia na jardim dentro Legítima só Havaiana E cada hora que eu pego a caixa do correio Eu fico louco de curioso, porque eu tenho certeza que cês tão aí Babando de curiosidade também Tá tudo noi curioso, né fubá do céu Gente, é muito importante que cês se inscrevam nesse canal Eu vou ficar tão feliz se eu souber que alguém novo Escreveu nesse exato momento Se vê um clandestino olhando pro meu zóio aí Se tiver vergonha na cara, cê se inscreva Não faça um negócio desse de assistir sem se inscrever Onde já se viu Não faça uma feiura dessa pra mim Não assista de clandestino aqui Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube perceber Que cês adoram esses vídeos Aperte o sininho também, porque daí o YouTube avisa quando vier vídeo novo E vamos abrir essas caixas que eu tô assim, ó Curiosíssimo A primeira que veio é essa aqui, ó Deixa eu ver da onde que veio Ela é lá de Terasópolis Acho que é do Rio de Janeiro Não sou boa em geografia, desculpa É da Cláudia e do Nicolas Vamos abrir aqui pra nós ver então, fubá Peguei meu alicatinho, velho e fiel Abridor de caixa junto comigo Vou começar aqui por cima Tá escrito que aqui esse lado é pra cima Já coloquei o lado pra cima Eu tenho certeza que no correio vem virando assim, ó Que nem bola na descida Vá saber, né? Eu já andei vendo uns vídeos na internet Que a turma do correio pega e só vai jogando pra cima É que nem a carta da Xuxa antigamente Jogava pra cima, que pegasse tava sorteado Cês mandavam, gente, carta pra Xuxa antigamente? Eu mandava pro Gugu Pra ver se o Gugu mudava a minha vida Pois o Gugu já tá no céu E o Gugu não leu a carta minha Ai, pra fazer o quê, né? Ó, tá abrindo, fubá, tá abrindo Espera aí Ai, quase morri na rasga a caixa Vai tá abrindo aqui Calma aí, fubá, calma aí Nossa Senhora Uma caixa desse tamanho Dá pra imaginar que veio minhas contas aqui dentro, né? Que esses dias dizem que tava tendo um negócio lá no Serasa Que era pra gente poder ir ver Pra gente poder quitar as contas, né? Eu falei, vou dar uma olhadinha Fubá A hora que eu abri o site da Serasa Foi o mesmo que eu ia levar um tapa na cara Eu voltei pra trás que nem o Michael Jackson Nunca mais entro naquele site Ai, cês veem o tamanho da minha dívida Cês choram Tem gente que duvida que eu devo Eu devo, sim, devo Com força E um dia eu ia ir de pagar Mas nem que seja pra depois da minha morte Voltar e pedir perdão pra pessoa que tá me cobrando Eu sou capaz de voltar em forma de assombração Cês vão ver só Meu Deus do céu de as coisas Ai Cês vão ficar louco, fubá Louco, louco, louco Cês vão sair desse vídeo post-pício Amarrado na cabeça de força Porque cês pregou cês de escapar Deixa eu ver Vem a cartinha aqui Ai, que cor bonita dessa cartinha alaranjada Você merece muito mais que a graça do Criador lhe traga Muitas alegrias para a sua vida E na vida de todos que te cercam Ó, cês também, gente Cês me cercam Então essa cartinha serve pra cês também Olha, uma letra bonita Vou guardar aqui pro dia que eu fizer o vídeo de cartinha pra cês Que eu vivo prometendo e não fiz ainda, né? Você não tem vergonha na cara Mas eu hei de fazer, fubá Ai, vou começar por isso aqui Para a sua mãe Ai, eu queria, na verdade, é ver O que que tem aqui Não acredito que eu já peguei o primeiro da mãe Tô curiosíssimo também Vamos ver esse daqui Ai, que pacote bonito, gente do céu Só o pacote já é um presente, né? Pra te ajudar no vídeo das peludas De Cláudia e Nicolas A Cláudia é a mãe e o Nicolas é o filho Se adora, felicidades Vamos dar uma olhadinha aqui Que que é isso? Se eu venho com lacinho Cês sabem que eu gosto de puxar laço, né? Mas que pra ser Já dei uma puxada boa aqui Tô tentando abrir sem estragar o pacote Eu sou da época que a gente pegava os pacotes Enfiava por debaixo da cama, assim, no dia do aniversário Que é pra poder ganhar mais Cês fazem isso também? Ai, meu Deus do céu Olha aqui, fubá Finíssima Ai, não acredito Já vou ter que tacar no couro, né? Olha, que cabelo bom Não é aqueles prásticos secos E sobra de boneca, barba e sai de peruca Não Deixa eu colocar aqui pra vocês verem Não tô a cara da Mara Maravilha Quando ela estreou no SBT? Ai, adorei essa peruca aqui É tanto pro vídeo das peludas Quanto pra uma repórter finíssima Que já vai apresentar um jornal, né? Tem muito de vocês que é novo no canal Não sabe o que que é vídeo das peludas Quando nós não tava em quarentena Eu com meus amigos se vestem de mulher E sai andar aí pro meio da noite Olha, terminou a maquiagem Tu vai ficar que nem um bandido Olha, eu tô que nem aquele seu boneco da escolinha Já tô vestida de vendedora da Avon A minha amiga aqui que vende Jequiti Ver o que? Tamo chegando na frente do bar aqui, gente Vamos ver como que nós vamos ser recebidos Se vai ser na bicuda, na voadora, no tapa Precisei apagar um monte de vídeo das peludas, fubá Mas eu acho que se você digitar aqui peluda Você vai achar alguma coisa Ai, que delícia Deixa eu ver o que que é Ai, que que é isso? Calma aí que vocês já vão ver Ai, quase derrubei aqui já Pra você não sair mais de perto da gente Pra pegar água Beijos Manda um para mim E meu filho, por favor Adora Ai, um beijo Calma que tem mais beijo ainda Ai, é pra beber água Eu tava pensando que era colocar água pra passarinho Daí que eu vi que tem uma torneirinha aqui, né? Ai, que chique, gente do céu Daí põe água aqui em cima, né? Aquela água que o passarinho não bebe Me dê, babá Daí fecha aqui E aperta o esguichinho Daí já sai água aqui Tcharam Ai, adorei esse daqui também Não sei como que chama Eu vou chamar de colocador de água Tem essa aqui também, ó Para a sua mãe Ai, meu Deus do céu Tô nervoso já que eu tô curioso Vou entregar pra mãe, calma Tem essa sacolinha aqui, ó Ai, linda, menino do céu Imagina eu colocando isso daqui assim E na feira comprar um pastel E sair correndo depois Porque eu não tenho dinheiro pra pagar O dono do pastelaria Correndo atrás de mim Gritando vagabundo E eu correndo do dono da pastelaria Mas com a sacola aqui, ó De baixo praça, assim, ó Mentira, gente Eu pago pastel sim Apesar que uma vez eu comprei pastel Aqui na minha cidade Lá pra cima que vendia A hora que eu tava indo embora Que eu já tinha comido pastel Eu já tava do outro lado da rua O homem gritou pra mim Vai vir pagar seu pastel Que você comeu aqui Eu tenho esquecido de pagar Fubá do céu Qual eu morri de vergonha Pra sair por caloteiro Não que eu não seja, né, mãe? Pastel, pelo menos, a gente paga, né, fubá? Ai, eu adorei essa sacola Também pra pôr as coisas Isso aqui é o tipo de sacola Que você não pode estar emprestando Porque vocês sabem, né? Não importa Olha, mais uma cartinha linda aqui, ó Amarela agora Ai, eu tenho que fazer urgente Esse vídeo de ler uma cartinha pra vocês, né? Calma que eu hei de fazer Mais um pacotão de marshmallows Gente, esse não é daquele Que a gente põe na varinha E põe em cima da fogueira Que aparece no filme Nunca comi marshmallow queimado Eu vou tentar a qualquer hora Só me falta a minha varinha Ai, mas que vontade de experimentar Um Ai, juntou água na boca, gente do céu Mas não posso experimentar agora Porque tem mais coisa aqui Veio esse Piraquê de chocolate Meu Deus, gente De as coisas Veio uma bucha Pra eu tomar banho Ai, essa bucha aqui É uma maravilha, né, gente do céu Ai, vem o negócio de encaixar A mão que você põe E vai passando no corpo Passa na nuca Pra tirar a carepa Passa debaixo do vácuo Pra tirar o cc E passa na boca Da pessoa que vive falando Nome sujo A mãe vivia prometendo Que ia limpar minha boca Com bucha e lavar roupa A sorte que ela não fez Pumar do céu Veio Esse negócio de peito de peru Nossa, mas isso aqui é recheado Olha como estamos Eu nunca vi desse recheado Sabe o que eu já vi? Recheado com peito de peru Não é peito de galinha carijó Que corre no quintal Não é peito de peru A mãe tinha peru, sabia? Ele pula na gente Pensa um bicho brabo Pra avançar na gente Ai, ovinhos de amendoim Porque aqui em casa Só tem ovinhos de galinha Que tá ali na geladeira Não vê se come ovinhos de galinha mais Ai, esse daqui com a cervejinha, querida Vai que vai Olha, veio esses miojos Que eu adoro miojos Vocês sabem que eu como miojos direto, né? Cada dia é um tipo de fazer miojos aqui em casa Olha, veio de bolonhesa Vem o sabor de frango Sabor de queijo Vai marcando, fubá As coisas que vocês querem que eu experimente Geralmente eu experimento as coisas que eu nunca comi Tod de sabor de brownie de chocolate Nossa, mas esse não tem na minha cidade Experimentarei Não vai ser por isso Veio dois chocolates desse aqui Lance Nossa, quanto tempo faz que eu não vi esse chocolate? Foi há 84 anos Veio dois salgadinhos desse daqui, ó Ai, que delícia O original e outro de presunto Ó, veio esse daqui também, ó Vamos ver Tá escrito aqui, ó Você é um Daí a gente tem que abrir aqui pra nós poder ver Espera aí Ai, meu Deus do céu Talento Tem um talento de amêndoas e passas Um talento de cookie e screen Que eu não faço ideia do que seja Mas deve ser delicioso, maravilhosíssimo E veio um talento de torta de maracujá, fubá do céu Vocês podem ir com isso? Ó, chegou na água na boca também Ai, meu Deus Veio esse aqui de peito de peru também Nossa, mas a cidade dos seis Tem as coisas de peru, né? Isso aqui acho que é uma torradinha Veio mais essa bolacha de limão Ai, meu Deus do céu Louco pra dar uma mordidinha Uma só Veio esse petisco de amendoim crocante Ai, esse aqui é uma delícia também Vem e fala Já tô vendo que eu vou virar uma pelota A hora que vocês vêm engordando meu pescoço Que nem o tu yu yu Vocês podem saber Veio esse aqui também Você quer amendoim também? Não, esse aqui é um salgadinho sabor de queijinho Tá escrito aqui Ai, que delícia, gente do céu Veio esse O salgadinho também Só que esse é de presunto Tô pensando seriamente em comer Hoje mesmo, todas essas coisas aqui Fazer um vídeo pra vocês experimentando as coisas Porque minhas lumbrigas tão assim, ó Ei, 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 ei Vocês não sabem a situação Veio esse também, fubá? Deixa eu ver o que que tem Ai, esse tem lacinho, né? Vou puxar, vou puxar o 3D aqui, ó Hum, que delícia O que vocês acham que é? O que vocês imaginam? É de comer É delicioso Uma Nutella, fubá do céu Tem esse aqui também Deixa eu ver o que que é Tem lacinho, puxar o laço O que que é isso? Coca-Cola Será que vem Coca-Cola aqui dentro? Ai, não Tá cheio de as coisas também Apesar que eu gostei da latinha da Coca-Cola Veio chiclete de ovinho de dinossauro Nossa Senhora Quanto tempo faz que eu não via isso? Isso aqui que você mastigar na cara e do dedo Mas você chega a sentir na alma a dor Ó, veio chocolate também, ó Chocolate Star Outro chocolate Star Babalu Babalus, na verdade, né? Tem vários Babalus Trident de monte aqui, ó Tem trident de teimentos Tem um negócio que fazia tempo que eu não via Esse daqui, essa balinha Lembra dela, gente do céu? E um monte de balinha de café Ai, não vou aguentar Pra mim, uma balinha de café Ah, que eu também sou filho de Deus Que que é isso? Que que tá acontecendo no Brasil? Ah, hum Mas é uma delícia, as balinhas de café Cláudia e Nicolas Eu adorei tudo que vocês mandaram Ai, gente Ai, eu vou ter que fazer um vídeo experimentando as coisas Com essas coisas aqui Mas vocês aguardem E tem outra coisa que aconteceu, gente Eu tenho mais três caixas pra abrir aqui Mas o vídeo já ficou longo demais Então vamos fazer o seguinte Hoje vocês ficam com essas coisas da Cláudia e do Nicolas E o outro dia eu volto pra nós abrir as outras três caixas Que tá aqui do lado Vocês calma, vocês não morram de curiosidade Que eu também tô aqui assim, ó Tá abaixando a minha pressão Só o pacote dentro do pacote Hum, vai Ai, que bom Linda sacola Muito linda É o gati cachorrinho, né? É Veja outra Ai, belezinha, mãe Muito linda Olha o escorredor Deve ser de arroz Muito lindo O que é esse? Esse aqui ele põe alguma coisa também, ó Ai, eu ia guardar as coisas Olha esse aqui, que lindo também O que é esse aí? Ai, mãe Sabe o que é esse aí? Sabe que não é a hora que a gente tá cozinhando e põe a cuia em cima? É, aqui, ó Põe a colher Acho que é mesmo Muito lindo Ai, que bonito isso aí É, viu Ai, só coloca assim do prato Agora só tem onde pôr É, põe aqui a concha Que põe a colher Verdade, viu Agora sacola dessa A gente não pode mandar pra casa dos outros Que não volta mais? Lúquia de bonita Não sei, mãe Mas olha esse senhor não mexe no pacote O senhor não ia achar esse Coisei, não vai ver? Nossa, que de raspar, entendeu? Raspar Nossa, uma cenoura Uma batata É Olha que diferente Parece um queijo, né? Muito lindo esse presente Muito obrigado Cláudia e Nicolas Agradeço de coração Cláudia e Bicolai Um beijo em cada um dos seis Um beijo no coração dos seis Muito obrigado pelos presentes Adorei Ai, adorei Demais Vocês são um amor de pessoa mesmo na minha vida Gente, ó Já falei pros seis Mas torna dizer O meu melhor presente dessa vida É ter o seis aqui junto comigo Enquanto eu tiver o seis todo dia Assistindo o vídeo aqui E chamando gente pro canal, né? Também não custa fazer isso Chame mesmo Daí eu vou ser feliz, fubá do céu Eu já tô feliz Olha o tamanho do meu sorriso Só pra cá que tá fazendo vídeo com vocês Muito obrigado mesmo Todas as coisas maravilhosas Que tem acontecido na minha vida E que eu tenho certeza Que vai acontecer muita coisa ainda, fubá É graças ao cês Estar aqui junto comigo Todos os dias E continue assim, fubá Todo dia nós aqui juntos Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo Dê uma fuçada Que você acha o que você goste Aqui do lado tem dois vídeos Assistam um dos dois E sorria bastante Sorria sempre, fubá do céu Porque o que eu quero Do fundo do meu coração É que o cês sorria sempre Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau, fubá Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau